Olá, minhas amorinhas! Tudo bem? E hoje é uma receita caseira que eu fiz pra poder recuperar o meu cabelo, né? Uma hidratação caseira, que o meu cabelo, gente, estava todo quebrado, todo emaranhado, as pontas estavam espetadas, estava todo quebradiço, cheio de pontas duplas, então, gente, estava um horror, sério, eu não estava reconhecendo o meu cabelo, porque ele sempre foi super hidratado e mesmo eu fazendo a hidratação, tipo assim, tudo bem que eu deixei um pouco desleixado, né, antes de fazer toda semana, mas eu estava fazendo duas vezes por mês hidratação e mesmo assim o meu cabelo não estava, sabe, aguentando chapinha e todas as químicas e tal, que é a única química que eu uso chapinha mesmo, mas o meu cabelo estava muito, muito feio, as pontas estavam sem vida e eu não estava querendo cortar, porque, gente, eu tenho um pavor da tesoura que vocês não entendem. Então, ao invés de comprar queratina, Bepantol, que eu sei que são coisas que dão certo, mas que são produtos caros, eu queria encontrar uma forma de salvar o meu cabelo, sabe? Não sei, não está 100%, mas melhorou 80%, então, é... eu quis procurar alguma forma de alguma coisa caseira, algum produto que você já tem em casa, que todo mundo, não só eu, tem em casa, e foi aí, gente, pesquisando, pesquisando, que eu achei a hidratação de maisena. Sim, gente, maisena não serve só para bolo, não serve só para receitas culinárias, ela também serve para uma hidratação caseira e, sério, foi a melhor hidratação caseira, sim, que eu já testei. Eu não sei o que acontece, não sei, mas meu cabelo está muito hidratado, vocês estão vendo que ele está com brilho, enfim, depois que eu mostrar o procedimento para vocês, eu mostro como o meu cabelo realmente está. Coisas bem simples, você só vai precisar de água, de maisena e do seu creme de hidratação, mais nada. E o meu cabelo está muito leve, está muito soltinho, está muito lisinho, comecei a amar maisena a partir dessa hidratação. Então, se você quiser saber como é que faz essa hidratação, que eu garanto para você que é muito fácil, sério, hidratação caseira mais fácil que eu já vi e que deixa o cabelo super sedoso, super levinho, é só continuar assistindo. Bom, gente, vocês podem ver que meu cabelo está bem espetado, as pontas estão bem ressecadas, ele está bem quebradiço e está realmente precisando de um socorro. Então, vamos lá, que são ingredientes que você com certeza tem em casa. São duas colheres de sopa de amido de milho, que é a maisena, um copo de água de preferência gelada e um recipiente para fazer a misturinha. Nesse recipiente, você vai despejar o copo de água e vai colocando uma colher de maisena por vez e vai mexendo aos pouquinhos para que não embole e que não fique uma maçaró, que aí realmente não vai dar certo. Agora chega a parte inusitada, que nós vamos levar essa misturinha para fogo médio e mexer até ele engrossar e ficar no ponto de um creme de hidratação mesmo. Vocês podem ver que ele começa bem líquido e depois ele vai engrossando, como se fosse um recheio, sabe? Depois que atingir mais ou menos essa espessura, é só você desligar o fogo, despejar no recipiente e esperar esfriar para a gente continuar o nosso procedimento. Depois que esfriou, você vai pegar uma colher de sopa do creme de hidratação da sua preferência e vocês podem pensar que é pouco, mas é o essencial. E a textura a gente vai ficar mais ou menos assim. Depois de tomar banho com o cabelo molhado, nós vamos começar passando a nossa hidratação mexa por mexa, como uma hidratação normal. E vamos tendo bastante paciência, principalmente eu que tenho o cabelo muito comprido, mas no final vai estar tudo certo. Um lado foi, agora nós vamos passar do outro lado cuidadosamente, mexa por mexa, focando mais no comprimento e nas pontas, geralmente que sobra eu passo na raiz. Agora, depois de todo o cabelo pronto, eu vou fazer um coque e vou esperar cerca de 30 minutos mais ou menos. Gente, como é super fácil de fazer e não tem segredo, não tem desculpa, você pode salvar o seu cabelo, você não precisa cortar, mas é uma hidratação que você não pode fazer sempre, porque quando eu fui lendo eu vi que se você fizer, tipo assim, toda semana, o seu cabelo vai ficar muito ressecado, então eu vou fazer essa hidratação uma vez por mês e depois vou continuar seguindo com a minha hidratação normal, só com creme. E também testando outras hidratações caseiras, que se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal o que for dando certo e o que também não for dando, pra poder alertar vocês o que funciona e o que não funciona. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu cabelo, assim, de costas, né, porque aqui não dá pra ver muito, mas como ele está sedoso, brilhoso, hidratado. Sério, testem porque vale muito a pena. Agora eu acho que deu pra vocês verem como realmente está o meu cabelo e vocês viram na filmagem anterior aí como ele estava espetado e olha as pontas como está agora. Tá muito diferente, olha isso, a seda desse cabelo. E eu pensei realmente que eu teria que cortar, mas toda vez que o meu cabelo estiver pedindo um help, eu faço essa hidratação de maisena e eu recomendo demais pra vocês. E eu não preciso só recomendar, eu mostrei que deu certo e não só comigo, como várias outras pessoas. Então se você está precisando que o seu cabelo ressurja das cinzas porque você não quer cortar e N motivos, faça essa hidratação de maisena e me conta nos comentários depois se deu certo com você, porque comigo, gente, vocês viram que deu super certo. Então é isso, minhas amorinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês levem essa dica com vocês, que vocês testem, que vocês gostem, enfim. Não esqueça de clicar em gostei se você gostou e também se você quiser que eu faça outros vídeos testando outras hidratações caseiras, é só você deixar aqui nos comentários. Criva-se no canal se você ainda não é inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se e você já vai se tornar uma amorinha. E me siga em todas as redes sociais que é tudo prazerias. No Instagram, no Snapchat, no Twitter e também no Facebook pra você não se perder. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.